Hi guys! Tudo bom com vocês? E daí, preparados para mais uma aula? Eu, a teacher Patrícia, continuo com vocês e hoje o nosso intérprete. Bom dia, Val! Tudo bom com você? E aí, vamos lá, preparadinhos? Então, para a nossa aula de hoje, para a nossa English Class number 24, o que nós precisamos? Como sempre, organizar o nosso material, né? Vocês já estão super craques, já sabem como fazer, mas é sempre bom a gente relembrar. O nosso caderno, pode usar aquele mesmo que você tem usando desde a primeira aula, onde estão todas as suas anotações, é bom que você pode conferir, ainda mais porque hoje nós vamos revisar mais algumas coisas que nós já vimos. Pega aí sua caneta, se você tiver uma caneta colorida, é bem legal, se não, usa essa mesmo que você está acostumado. O seu lápis, um dicionário, pode usar o Google Tradutor, se você tiver, sem problema nenhum. O que você não pode esquecer? Se você estiver assistindo a aula apenas pela televisão, não esquece de ver na escola como é que você faz, conversa com a sua pedagoga para pegar o material escrito. Não esqueça de clicar também no link de presença, né? Ele vai para... é importante para a sua presença na escola. Não esqueça disso, certo? Vamos lá, então? Bom, o que a gente viu na aula 23? Você lembra o que a gente viu na aula 23? A gente viu, falou um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, as HQs, falou um pouquinho sobre o Simple Past, né? Estamos sempre revisando o verbo to be no Simple Past, vimos a forma negativa, interrogativa, vimos alguns verbinhos no passado, lembram os verbos regulares? Não pode esquecer deles. E hoje? Hoje a gente vai dar uma revisadinha em todos esses conteúdos, vamos falar um pouquinho sobre news. Já ouviu falar nessa palavrinha? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Simple Past e vamos relembrar mais algumas profissões. Vamos lá? Let's go! Ok. News. Quando você fala sobre news, o que você lembra? Um texto jornalístico que tem como principal objetivo informar a população sobre os assuntos mais importantes do momento. A gente falou sobre jornal, já lembram? Então, no jornal sempre tem as news. E hoje em dia, o que é mais importante? O que a gente está escutando muito? Sobre as fake news. Você sabe o que são fake news? Você já ouviu falar sobre isso? Então, as fake news, geralmente as pessoas fazem para quê? Para vender mais informação, para vender mais o jornal, para que as pessoas leiam mais. Geralmente são o quê? Textos com mentira. Então, o que a gente tem que cuidar muito? Por onde vem hoje mais essas fake news? Pelo WhatsApp, né? O pessoal tem mania de compartilhar. Então, sempre que você recebeu uma notícia, recebeu lá uma informação, o que você vai? Vai consultar, coloca lá. É verdade esse assunto? Você já vai ver se é fake news ou não. O pessoal mais antigo da família, geralmente adora compartilhar fake news, né? Então, cuidado, cuidado para não compartilhar fake news. Be careful. Muito bem. Numa news, o que eu preciso? Como é que ela é feita? Ela é curta, geralmente curta, para a pessoa ter o interesse de ler. Ela tem que ter fatos verdadeiros e recentes, né? Não adianta eu ficar falando coisas antigas, já não são news, não são novidades. Ela é impessoal, não é a minha, o que eu penso, o que eu quero falar. E é objetiva, é rápida, é clara, é direta, certo? Então, essa é uma news, beleza? Como é que ela é feita? Como é que eu monto ela, por exemplo, eu quero colocar num jornal? Como é que eu preciso? Eu vou colocar um título, geralmente esse título em letras maiúsculas, negrito. Depois, um subtítulo, que é um pouquinho mais sobre o assunto. E, principalmente, ela tem que responder as minhas perguntas. Lembra dos nossos pronomes interrogativos? Então, eu preciso, who, quem? Quem é que está nessa news? What? O que ela está querendo me dizer? Where? Onde aconteceu? E when? Quando? Quando é que aconteceu isso? Ok? Vamos dar uma olhadinha, então, em uma news. Essa não é uma news recente, né? Eu peguei porque é um assunto que vocês devem conhecer. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês passem o olho pelo texto e se atentem mais à figura. Vê se vocês conseguem ver o que tem nessa figura. Eu vou dar um tempinho para você dar uma olhada nessa figura. Presta bastante atenção. Na data de quando ela é, então, ela não é recente, certo? Ela é uma notícia bem antiga. Dá uma olhadinha. Passa o olho pelo texto e foca mais na imagem. Um tempinho para você fazer isso. Passa o olho pelo texto. 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 Então, antes da gente ler a nossa notícia, o que a gente tem que prestar atenção? Nas perguntas se vão ter essas respostas. Então, a primeira, who, quem? Quem foi, o que aconteceu para quem foi? What, o quê? O que está acontecendo? Where, onde? Onde é que aconteceu isso? E when, quando? Quando é que aconteceu, quando acontece, assim por diante, ok? Então, vamos lá, let's go. Então, vocês focaram na figura e se vocês conseguiram reparar que tem uma longa fila de meninas. Por quê? Vamos lá então, vamos ler comigo. Auditions for Harry Potter spin-off. Opa, Harry Potter, já conheço esse nome. A long quiffed girls waiting for a chance of sterile. Thousand of young hopefuls stood in line in London for the chance to audition for a role in a Harry Potter spin-off movie. O que será que está acontecendo aqui? O que essas meninas estão esperando? Bom, tenho ali algumas palavrinhas, né? Umas keywords. Ficar famoso e esperança. Alguma coisa já me respondeu aqui. O que eu vou fazer quando eu tenho um texto? Primeira coisa. Cognatas. Palavras que parecem com o português. Então, já tem o London. Opa, London já sei o que que é. Harry Potter, também já ouvi falar. Tem palavras bem conhecidas. Ok, agora então eu vou para a pergunta. É isso que eu quero que você me responda. A primeira, who. Who is waiting? Segunda, why. Mais um pronomezinho aqui. Por quê? Why are the girls hopefuls? E daí você vai ter que olhar no texto e responder. Vamos lá então? Então, no seu caderno você vai responder as perguntas de preferência. Procura responder em inglês. Se você não conseguir, responde em português. Vamos lá? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então eu dividi esse texto em duas partes para ficar mais fácil para a gente. Então vamos ver a segunda parte do texto. A continuação do texto também tem ali algumas palavrinhas que são as minhas keywords. Papel principal e feroz. Algo que é uma competição aí. Mesma coisa. Olha as palavras condenadas. O que eu tenho? Olha as palavras conhecidas. Nome. Eu não preciso me preocupar. Então nome do ator. Não preciso me preocupar em traduzir nem entender. O que eu quero agora? Mais duas perguntinhas. Where are these girls? E quatro. When did it happen? Então eu tenho que focar nas minhas perguntas. Volto para o texto para saber as minhas respostas. Vamos lá? Mais um tempinho para você fazer isso. Então eu tenho que focar nas minhas perguntas. 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 Se inscreva. Vamos lá, então? Vamos ver o que vocês responderam. Então, eu tenho as perguntinhas. Número 1, quem estava esperando por uma chance de estrelar, né? Número 2, por que elas estavam com esperança? E a 3, onde elas estavam? E 4, quando isso aconteceu? Eu vou dar sugestão de resposta. A tua resposta não precisa estar exatamente igual a minha. Eu fiz uma long answer, uma resposta completa. Você pode ter colocado uma short answer, apenas uma palavrinha, certo? Ou você respondeu em português. Então, vamos lá. Primeiro, quem estava esperando? As meninas, the girls, ok? Esqueciam do ponto final, a teacher esqueceu ali. Número 2, why? Quando a minha pergunta começa com why, minha resposta tem que começar com because ou apenas assim, certo? Cuidado. Então, eu peguei lá a parte do texto. Por que elas estavam esperançosas? They are hopefuls. Começa com a mesma parte que está no texto. Copiei exatamente como estava lá. For the chance to audition for a hope in a Harry Potter spin-off movie. Elas estavam com uma esperança de ter um papel no filme do Harry Potter. Onde elas estavam? Onde é que foi essa escolha? Foi em Londres. They are in London. Elas estavam em Londres. E quando isso aconteceu? Lá na primeira imagem tinha a data lá em cima. Você focou na data? Quando é que foi? Foi em julho, dia 22 de julho de 2015. Então, cuidado. Sempre prestando bastante atenção em todas as informações. Certo? Então, corrija aí a tua atividade. Vê se você fez certinho. Confere as tuas respostas. Vê se você colocou essas palavrinhas. Se você colocou em português. Foi isso que você escreveu. Você entendeu as perguntas? O mais importante é isso. Você entendeu as perguntas? Como é que foi? Certo? Então, vamos lá. Então, falamos sobre news, sobre as notícias. Cuidado com as fake news. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Na Comic Strip. A gente já trabalhou com tirinha, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem dois senhores. Já são velhinhos. São avós. Estão conversando. Daí o senhorzinho pergunta para ela. Would you say we're better at being grandparents than we were at being parents? Daí ela responde. Well, we certainly weren't perfect parents. Sobre o que eles estão conversando? Tem aí algumas palavras que eu já conheço. Eles estão usando o verbo to be no passado. Não sei se vocês separaram. Então, estão falando alguma coisa que já aconteceu. Que palavrinhas que eu conheço? Que a gente já viu. A gente já viu sobre parents. E a gente já viu, então, sobre grandparents. Cuidado que parents é um falso cognato. Quando você olha para essa palavra, você pensa que é uma coisa e ela é outra. Então, cuidado. Então, vamos por partes. Vamos lá. Tenho aqui algumas palavrinhas que são as minhas keywords. Agree. Ele fala aqui, ó. I agree. O que ele está fazendo? Ele está concordando. Eu concordo. Maybe. Talvez. We should skip. Talvez nós devêssemos ter pulado. Pulado o quê? O que ele devia ter pulado? O de oceio, você diria sobre o que eles estão conversando. Então, presta atenção. Dá uma lida de novo. Vê se você consegue entender o que eles estão falando. Vamos lá. Presta atenção no texto. Dá uma lida com atenção. Foca nas palavrinhas que você conhece. Então, vamos lá. A minha pergunta, ela vai te falar sobre o que eles estavam falando. Assim como os personagens da tirinha, muitas pessoas acreditam serem melhores avôs e avós do que foram como pais. Na sua opinião, por que acha que isso ocorre? Você já ouviu alguém falando, os avós falando assim, ah, será que hoje a gente é melhor como avô do que a gente foi como pai? Por que será que a gente fez isso? Por que será que com os netos a gente não faz isso? Então, era sobre isso que os dois estavam conversando. Ela pergunta, será que nós somos melhores avós do que fomos como pais? O que você acha? Isso daqui não tem uma resposta certa. É a tua opinião. Na letra B. O quadradinho abaixo utiliza o verbo to be no presente ou no passado? Você identificou o verbo to be? Você conseguiu achar ele ali no balãozinho de fala? E a letra C? E neste, nesse balãozinho aqui? Como é que está o verbo to be? Vamos lá? Então, escreve aí no teu caderno o que você achou de resposta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ver o que você respondeu. A primeira é a resposta pessoal, né? Tua opinião, se você já ouviu, se seus avós já falaram. Geralmente, os avós, a gente sempre brinca, né? Na casa do avô pode tudo. Por quê? Porque ele não tem mais aquela obrigação que os pais têm. Os pais têm que educar e a gente brinca que os avós e avôs têm que deseducar. Mas nem sempre é assim, né? A gente tem que sempre respeitar todos os avós, principalmente. E agora, na letra B, você achou o verbo to be? Você lembra do verbo to be? A gente já falou várias vezes sobre ele. E aqui ele está como? Aqui ele está na negativa. Olha lá, ó. Weren't, né? Eu abreviei. É o nós, é o verbo to be. O were mais o not. Ele está no passado e na negativa. Por que eu usei were e não usei was? Porque o meu sujeito é we, nós. Então, o sujeito nós, eu tenho que usar o verbo to be, were, certo? Na negativa, porque ela está fazendo uma... Está falando uma frase negativa. Então, certamente, nós não éramos pais perfeitos. E a palavra parents, que parece parentes, mas ela é pais. E na letra C? Na letra C, agora eu tenho o verbo to be na afirmativa. Também, ele está abreviadinho aqui. Cuidado. Agora aqui ele está no presente, ó. We are, certo? Cuidado. Agora aqui eu estou usando uma frase no presente. Eu acho que nós somos melhores avós. Então, no passado, nós não éramos pais perfeitos. Mas hoje, nós somos bons pais. Então, numa mesma historinha, eu posso usar vários tempos verbais. Cuidado. Certo? Você conseguiu achar o verbo to be, achou ele ali abreviadinho. Não podemos esquecer do verbo to be. Vamos lá. Profissões. Falamos várias vezes já sobre profissões. Lembram dessas? Who are they? Quem é que são essas pessoas? Nós trabalhamos a aula passada com eles. Então, vamos lá. Vamos ver se você lembra desse vocabulário. Procura não olhar no caderno. Vai lá na tua memória. Vamos ver quem que você lembra. Eu vou dar um tempinho para você escrever no teu caderno quem são esses. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Gente, lembra sempre assim, ó. Se o tempo que foi disponibilizado para você não é o suficiente, fica tranquilo. Faz no teu tempo como você conseguir, tá? Não se estressa. Keep calm. A teacher sempre fala isso para vocês. Façam no tempo de vocês, ok? É só para a gente relembrar. Então, vamos lá. O primeiro, ele é o nosso quick lawyer. O segundo, o garbage man. Existem outros nomes para essas profissões, tá? Em alguns outros, por exemplo, na Inglaterra você tem um outro vocabulário, tá? Mas esse é um geralzinho. E a última, quem é? A housewife, né? A nossa dona de casa, que faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Tem várias profissões em uma pessoa só, né? A dona de casa, a do lar, a pessoa do lar. Certo? Lembrou das profissões? Escreveu certinho? Muito bem. Então, agora a gente vai usar as profissões e mais o verbo to be. Número 1. Escreva a profissão correta. Então, você vai ler a frase e vai completar com a profissão. Essas que a gente acabou de relembrar, tá? Então, letra A. Vamos lá. Were you working at the restaurant? Yes, I was. I was the... Então, o que eu preciso para responder essa pergunta? Olhar algumas palavrinhas-chave. É profissão. Eu sei que eu tenho que completar com profissão. Então, o que eu vou? Na minha palavrinha-chave. Na minha letra A, minha palavrinha-chave é restaurant, que é uma palavra cognata, parece muito com o português. Restaurante, qual é a profissão que eu preciso completar lá? Presta atenção. Letra B. Were they building the house? Opa, building the house. Olha aí. Yes, they were the... Quem são eles? Letra C. All the students like John. He was the... In our school. Alguém que trabalha na escola. Letra D. My mom was a... O que era minha mãe? When I was a baby. But now she is a... And works in a beauty saloon. Então, aqui eu tenho duas profissões. Uma coisa que minha mãe era e o que ela é hoje. Olha onde ela trabalha hoje. Presta atenção nas palavrinhas chaves para matar a sua resposta. Vamos lá, então? Então... Música 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 Vamos lá? Let's check! Música 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 Ela era o quê? Ela era uma housewife, ela era uma dona de casa, quando eu era bebê. Agora eu já cresci, ela não precisa mais cuidar tanto de mim, então agora ela é uma cabeleireira, uma hairdresser, ok? Vê se você completou. Ai, Tietchan, mas eu preferi colocar que ela é uma manicure, ok? Sem problema nenhum, se você conhece esse vocabulário, pode completar. Tem que ter sentido, eu só não posso colocar, por exemplo, que ela é uma cozinheira num salão de beleza, certo? Então, cuidado, be careful. Beleza? Lembramos as profissões, tranquilos, vamos lá, então vamos para a frente. Agora, a gente vai completar só com o verbo to be no passado. Você vai ter que prestar atenção na figura para ver se você vai usar afirmativo ou negativo. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho as duas mocinhas conversando, tomando um cafezinho. Ellen, presta atenção no sujeito, se eu vou usar o verbo to be no plural, se eu vou usar no singular. Ellen, my best friend, when we, in primary school. Cuidado com o sujeito. Letra B. Rosie at home last night. A Rose, não sei se está muito legível a figurinha, ela está num teatro, está lá se apresentando. Cuidado. No she, completo com alguma coisinha. She at the theater with Kate, certo? Então, você vai completar com o verbo to be. Eu posso usar o was, se tiver no singular. Were, para o plural. Wasn't, que é o was mais not, singular negativo. E weren't, que é o were mais not, no negativo no plural. Vamos lá? Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos conferir? Let's check. Ellen was, né? Porque Ellen, singular, ela era minha melhor amiga quando nós estávamos no primary school, na escola quando nós éramos pequenas. Então, was, porque é sujeito singular, we, nós, preciso usar were. Na pergunta, was Rosie, porque eu vou ter que concordar com a Rosie, ela estava em casa a noite passada? No, she wasn't. Aí, teacher, eu não gosto de escrever wasn't, eu prefiro escrever was not, sem problema nenhum. Só que se você vai abreviar, cuidado com a tua abreviação. O que eu tiro é sempre o o, presta atenção, o o. She was, ok? Tava moleza esse, eu só tô falando a Rosie, tudo no singular, beleza? Vamos mais uma figurinha. Olha lá, ele tá descansandinho lá, tranquilo. Então, eu vou usar o verbo to be concordando com o you, cuidado. Eu tenho o no, mas presta atenção na frase. Fez uma pergunta, ele diz no, mas daí ele vai pra uma frase afirmativa. A de, our house, nossa casa, tá no singular. E olha a figura pra ver o que que tava falando. Vamos lá então, let's go? E olha a figura pra ver. E olha a figura pra ver. E olha a figura pra ver. Mesma coisa então, vamos lá? O que que eu completo? Com were, né? Porque eu tenho o you, cuidado sempre com o sujeito. Were you busy last week? Estava ocupada semana passada? No, I was on a holiday in Greece. Não, eu estava de férias na Grécia, certo? Mas, Tietchan, por que eu não coloco o wasn't se eu começo com o no? Porque ele só diz não, mas aí ele vai pra uma frase afirmativa. Cuidado, olha a interpretação. A letra D, our house wasn't too big. Ela não é muito grande, mas ela é, but it was. Continuo falando da casa, cuidado. É muito legal, né? Então, ela não é grande, mas é bem gostosinha. Ok? Então, wasn't, porque eu estou falando que ela não era muito grande. No singular, porque eu estou falando da casa, beleza? Corrige a tua atividade, presta atenção. Se errou, por que que errou? Vamos lá. Muito bem. Lembram dos verbos regulares? Agora, então, a gente esquece um pouquinho do verbo to be e vai lá lembrar do passado, do did, dos verbos regulares. A gente falou bastante dos verbos regulares da aula passada, lembra? Pra eu formar o passado, o que eu faço? Eu coloco o ed. E aí, algumas regrinhas. Verbos terminados em y, tiro o y, coloco o i, ed, quando eu tenho consoante. Quando eu tenho consoante, vogal consoante, eu dobro a minha última consoante. E aí, a gente viu estes verbos na aula passada. Climb, close, come, cook, copy, count. Climb, subir, escalar. Close, fechar. Come, pentear. Mas também não tem brush? Tem também, né? Brush, brush my teeth, brush my hair, também posso usar. Cook, cozinhar. Copy, copiar. Count, contar. Detinha lá. Smell, cheirar. Smile, sorrir. Stop, parar. Study, estudar. Esse verbo vocês conhecem de core salteado já. Walk, andar. Watch, assistir. Watch TV, assistir TV. E work, trabalhar. Esses verbos a gente viu na aula passada, certo? E agora, então, a gente vai ver alguns outros verbinhos aqui. Então, alguns pra gente aumentar o nosso vocabulário. Arrest, brush e cry. Como é que a gente faz pra colocar eles no passado? Você lembra? O que eu fazia, então? Arrest, eu vou colocar apenas o ed. O que ele está fazendo? Ele está prendendo. Brush, ó. Escovando. Então, pode ser come. Normalmente com paint, né? Brush, né? Brush, com escova. Brushed, ed. E o cry? Olha lá o verbo terminado em Y. O que eu vou fazer? Vou tirar o Y, vou colocar i, ed. Certo? Então, tenho aí, prender, escovar, chorar. No passado, prendeu, escovou, chorou. Todos os sujeitos usam o mesmo verbo. Um pouquinho mais. Dance, dançar. Verbinho terminado em E, cuidado. Help, ajudar. Frighting, assustar, está assustado. E o work, que a gente também já tinha visto trabalhar. Dancer, só vou colocar o D. Helped, vou colocar o ED. Frightened, ED. E o work, ED. Certo? Então, verbos bem tranquilos para você aumentar um pouquinho o seu vocabulário. Vamos lá, então, para o nosso quiz bem rapidinho junto comigo. Let's go! Número 1. O objetivo de uma notícia, de uma news, é o quê? Informar a população sobre os assuntos que já aconteceram. Informar a população sobre os assuntos mais importantes do momento. Ou inventar mentiras sobre pessoas e acontecimentos. Número 2. O verbo to be, que completa a sentença. They, teachers. They work at the hospital last year. O que é? Weren't, were ou didn't. Cuidado. 3. O verbo abaixo está incorreto. A forma dele do passar está incorreto. É o play, que fica play it. O dance, danced. Ou arrest, arrested. O que você respondeu? Vamos lá comigo, confere comigo. Número 1. O objetivo de uma notícia é informar a população sobre os assuntos mais importantes. Letra B. Vê se você anotou a letra B. Número 2. A que completava a sentença era a letra A. Negativa, porque eles não são professores. Eles trabalhavam, eles não eram professores. Eles trabalhavam no hospital. Cuidado. E a 3. O que está incorreto? A letra B. Porque se meu verbo já termina em E, eu não preciso colocar mais um E. Certo? Ok? Conferiu suas respostas? Muito bem. Então, nessa aula nós falamos sobre news, as notícias. Falamos sobre o simple past. Falamos sobre mais alguns verbinhos regulares. E relembramos as profissões. Como a teacher sempre pede para vocês. Olha a tua lista. Procura sempre acrescentar novos vocabulários. Quanto mais vocabulário você tiver, mais o seu inglês vai melhorar. Ok? E eu espero vocês na próxima aula. Bye! Bye!